A 4 de novembro de 1877 é inaugurada no percurso da Linha do Norte a ponte ferroviária Dona Maria Pia ligando o porto à Vila Nova de Gaia. Foi projetada pelo engenheiro Teófili e construída pela empresa de construções metálicas de Gustave Eiffel, de forma a apresentar uma grande solidez. Era, na altura de sua inauguração, a ponte com o maior arco em ferro do mundo. Um palanque construído junto ao início da ponte, no lado sul, altas individualidades, incluindo o próprio Eiffel e elementos da direção da Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses. Aguardaram a chegada do comboio real. O rei Dom Luís I, acompanhado de sua esposa, Dona Maria Pia de Saboia, que daria o seu nome à ponte, e dos príncipes Dom Carlos e Dom Afonso de Bragança, Procedeu a inauguração solene desta infraestrutura. A gente não muda muito seia. A gente não muda muito seia. A gente não muda muito seia. A gente não muda de cabeça natural. Obrigado.